E aí, aqui é o Yagami Joves e trago pra vocês, desta vez, uma review de Demon Slayer, Kimetsu no Yaba, The Hinokami Chronicles. Jogo lançado dia 13 de outubro de 2021 para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X e Series S e PC. Ou seja, todas as plataformas do mercado atual, ok? Demon Slayer, galera, é um jogo de anime, de aventura em 3D e luta, ok? Esse jogo aí, que, como eu disse pra vocês, é de anime, então tem que assistir o anime pra jogar o jogo? Não, mas eu recomendo pra vocês entenderem a história, entenderem a jogabilidade de cada personagem em si. Eu mesmo, quando eu vou jogar algum jogo de anime que eu não conheço o anime, eu fico perdido, nem quero jogar, porque eu não entendo nada ali. Então, eu sugiro que assistam, inclusive, esse anime vai ter uma nova temporada ainda esse ano, o que é bem legal, tá certo? Que vai ser lançado acho que dia 9 de abril, o que é muito bom. Já assisti esse anime tudo completo, todas as temporadas, até os filmes que lançaram, e é bem bacana mesmo, cara. Isso equipara ali aos animes aí, atuais, tops aí, X-All Man, né, entre outros aí. Belezinha? Então, bora lá, galera. Vamos falar um pouquinho do modo história, né, que é o modo principal de praticamente todos os jogos de anime. E, galera, tá bem meia boca, não curti muito, na real, essa é a minha opinião, cada um tem a sua, já vou dizendo aqui, tá? O gameplay é legal, né, mas não te prende muito. Poderia, sim, ser parecido com o Storm 4, já que muita gente fala que esse jogo é parecido com o Storm 4. O história tem algumas vezes que te dá um up, você fica um pouco ligado, depois fica assim, dormindo. Porque você vai andando no... Vai andando ali no cenário, né, encontra alguns inimigos, luta um pouquinho e tal, e depois vai andando tempos e tempos, até achar um novo inimigo e tal. Cara, ridículo, poderia ter feito logo igual o Storm 4, eu sei que não é 100% a mesma empresa, é cega, outras paradas, mas, cara, podia ter feito diferente, mano, podia ter sido melhor, tá? Mas, enfim, não é de todo ruim, você vai, talvez, discutir alguns momentos, tem alguns momentos bons ali e tal, mas, nesse aspecto, cara, acho que poderia ser melhor, tá certo? O jogo, ele não traz uma dublagem, em português, o que piora ainda, né, as coisas, porque até o Cavaleiro do Zodíaco, ele não tem uma história supimpa, mas, por fato de ser dublado, você acaba se prendendo, né, ao game, tá certo? Um pouco ali, porque você vai lembrando e tal, do anime, aqui não acontece isso, não tem nem mesmo a legenda em português, a legenda é em inglês e a dublagem é em japonês. Mas, nem de tudo é ruim, galera, o gráfico é bom, a jogabilidade é boa, como vocês podem ver ao fundo, as faíscas saindo, né, a destruição do cenário esquece, realmente não existe, acho que o jogo de anime hoje em dia já tá tudo assim, praticamente, né, mas, tem aí, mano, um gráfico muito bom, inclusive, melhor que o Storm 4, acho que um dos melhores gráficos que eu já vi, viu, ele parece muito com o gráfico do Kakarot, caso alguém tenha jogado, tá? Você vê os traços, tudo certinho, e mesmo na versão de Switch, eu percebi isso, e a versão de PS5 nem se fala, como vocês podem ver aí o close, né, da Nezuko, né, muito bom mesmo, né, e as especiais é um show à parte, como vocês podem ver. O online, galera, é um pouco cagado, não gostei, joguei a versão de PS5, a versão de Switch eu não joguei online, mas a versão de PS5 tá bem zoada, bem cagada mesmo, né, joguei a 20, 15 FPS, não sei o porquê, não sei se arrumaram também, né, que eu perdi o jogo recentemente, então, assim, é bem ruim, cara, se você quer jogar online ali, né, fica ruimzinho. Agora, bugs, cara, não tem nenhum, eu, particularmente, não vi nenhum na versão de PS5 nem de Switch, joguei o modo história dos dois, joguei o modo PVP, tá? Não tive problemas com relação a bugs, essa é uma boa vantagem, mas é um jogo que você vai jogando ali com o tempo em jogo, porque é um jogo de luto, né, o modo história você não, é um jogo que você quer jogar de novo, o modo história, pra rever alguma coisa, mas, enfim, vamos falar dos preços, galera, um jogo que tá custando uma média de 200 reais, pode ser que você encontre mais barato, né, de 70, se você achar esse preço, já compra, porque aí vale, tá? Porque é um jogo de luta, com o tempo ele enjoa e com o tempo também ele abaixa os preços. Já lançaram, com certeza, as versões Ultimate, o que é uma vantagem também, que você pode tentar pegar a versão Ultimate, com um pouquinho mais caro, e ficar mais tranquilo e ter todos os personagens, já que não vem os personagens tudo bloqueado dentro do game, você tem que desbloquear jogando, e alguns ali, infelizmente, como todo jogo atual, você tem que comprar via DLC, o que, pra mim, é chato pra galar, mas fazer o quê? É o que tem pra hoje, tá certo, galera? Então tá aí, galera, esse jogo só vale a pena se for um preço maroto, que eu falei pra vocês, 70, 150 reais no máximo, tá certo? Fora disso, não vale a pena, essa é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado dessa review, quem gostou, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nada, e é isso aí, muito obrigado por tudo, e até mais! Tchau, tchau!